Então, pessoal, hoje é dia de frango com quiabo. Aqui, ó, pra o quiabo se dá barba. Nada de colocar aquele montão de óleo, tá? Coloquei uma colherinha de óleo de panha, e aí vai virando, virando, virando. Já brisei um quilo e meio de quiabo que tem aqui. Aqui tem dois pacotes de coxa e sobrecoxa, mas pode estar tanto que você quiser de frango aqui do lado. Prefere mais quiabo do que frango, né? Daqui a pouco vocês vão ver que vai ficar bom. Aqui, ó, segredo pra tirar a barba do quiabo, fritando com pouco óleo, é uma panela antiaderente, tá? Uma colher de pau, e aí vocês vão passando, passando, mexendo, mexendo, mexendo. Aí vai dar aquela borrinha, tá vendo? Isso aqui é tudo a barba, olha. Aí você pega um papel toalha, tira e mexe de novo. Até quando vocês verem que não tá mais soltando a barbinha, tá bom? Esse aí é o segredo, você deixar o quiabo sem a barba. Aqui eu coloquei sal, tá bom? E aí a gente vai fritando aos poucos. Eu fritei de meio e meio quilo. Então aqui ó, aqui tem um quilo já, e aqui tem mais metade, meio quilo. O frango tá ali ó, essa borra do fundo, eu escorri o óleo, a banha que tava fritando. Depois vai usar essa panela aqui com essa borra aqui, olha. E aí vai fazer o refogado. Essa aqui ó, essa borrinha aqui dá o sabor, tá bom? Essa aí é a galinha com quiabo, tá? De Minas Gerais. Lá em Minas só faz desse jeito, é a melhor galinha que tem. Galinha com quiabo, só menino pra fazer. Até no dia que eu aprendi, tá? Que agora eu também sei fazer. E nós faz, é gostoso. Vocês vão ver como é que o negócio fica bonito. Bonito e gostoso. E então ó, peguei aquela borra panela com esse crudo aqui ó. Coloquei um pouquinho da gordura. Fritou o frango. E aí dá aquela fritada aqui no alho. Aí os temperinhos já estão aqui ó, cebola, salsinha e cebolinha. Vou jogar tudo aqui dentro. E aí... E aí já joguei o bichão aqui ó. A salsinha eu não vou colocar agora. Mas vai dando aquela fritada aqui ó. Pra soltar esse grude aqui do fundo. Aí vou colocar aqui um pouquinho de água. pra ajudar a soltar o grude. Esse grude aqui que faz o gosto, tá? A cor não, vou dar a cor. E o gosto. E o gosto. Essa é coisa de mineiro. Mineiro sabe das coisas. Ô racinha boa hein. A mineiro não tem não. Aqui olha como vai soltando a cor. Só aquela rapinha ó. Que vai passando aqui ó. Já vai dando cor. Se você não quiser colocar um coloral, corante e outro. Essa aqui é a cor natural. Já que vai ficar. Aqui pra ficar cremoso assim. O segredo é usar bastante temperinho igual assim. Pode colocar uma cebola grandona de cabeça. Dois maços de cebolinha. Quanto mais temperinho mais cremoso vai ficar. Aqui olha. A cor que ficou natural é essa daqui. Só que aí eu vou colocar corante. Coloral. Né. Ourocum. É aí pra dar mais cor. Aí já vai mudar a cor. Tá vendo? Aí é nessa hora que vai colocar o frango. Ó. Colocou o frango frito. Aí você pode cozinhar o que você tiver aí de frango. Tá. É. Se quiser frango inteira. Porque aqui a gente comprou só coxa sobre coxa. É o que tinha né. A gente faz o que tem. Aí agora eu vou colocar a água cobrindo ele até aqui ó. Ó. E vou deixar cozinhar. E eu gosto de colocar também um caldo de frango. Tá. Quem quiser falar mal que fale. Mas eu uso. E de qualquer jeito eu vou morrer mesmo. A falar que faz mal pra eles. Que tá câncer. Tô nem aí não. Então você vai dar até comendo as verduras que vocês colocam aí ó. Cheio de veneno. Veneno tem em todo lugar. Nós estamos tudo envenenados. Agora vou colocar a água. Aqui ó. Colocar a água. Esperar ele subir a fervura. Deixar cozinhar. Uns 10 minutinhos. Pra depois tá colocando quiaba. Tá. Aí o quiaba vai cozinhar mais uns 10. Vai dar 20 minutinhos. Tá bom. E aí vou colocar. Colocar. Um pouco já. Da salsinha. Pra cozinhar agora. E depois eu coloco mais um pouquinho. Agora que eu vou colocar logo o caldo quinoa. Se quiser colocar sazão. Eu gosto daquele sazão sabor. É. O amarelinho. O. Que ele tem sabor de açafrão. Pega aí amor. Pra mim. Aqui o sazão que eu sempre uso. No frango é esse aqui ó. Salsão. Legumes. Ele tem o sabor de açafrão. Eu acho uma delícia. Pra colocar no frango. Não fica salgado. Tem os língua ruim que fala. Que dá câncer. Não dá câncer nada. Aqui eu coloco o caldo de galinha. Né. Caipira. Se a galinha pôr bastante. Coloco mais de um. Tá. E aí. Deixa assim no cantinho. Vai derretendo. Tá vendo aqui ó. Só vai passando aqui ó. Ó. Pra não elever. Mas a comida fica boa. Tá. Que nem nós. Quanto mais é mais boa. E aí. Vai mexendo aqui ó. Sobe rapidinho. Já tá levantando a perdura aqui. Ó. O negócio vai ficar bom. Vendo aí que vai ficar bonito. Agora eu vou ver se tá bom de sal. Não coloquei o sazão. Tá. Como eu tô colocando o caldo de galinha. Não vou colocar as razões. Mas pode colocar. Ah. Quem gostar. Quem não gostar não precisa. Aqui já tá servendo. E agora é hora. Olha o montão de quiabo. E aí coloca o quiabo aqui. Ficou cheio. E aí agora é a hora de pegar a colher aqui por baixo. Ó. Vou colocar o quiabo. Pelas bandas de baixo. E vai precisar colocar mais água. Porque. Tem muito quiabo. Tem pouca água. Tá vendo? Ó. A água já até sumiu. Ó. O quiabo não pode ficar também. Tão. É. Aguado não. Tem que ficar mais sequinho. Não babar. Ok amor? Não babar. Ah. Não pode babar né. Por isso que vai fritar antes. Tá vendo aqui quanto tá bonita a carne? Eu vou colocar mais um pouquinho de água. E agora é só esperar. Ferrer. Depois que levanta a fervura. Deixa uns. Cinco. A dez minutos. Aí depende. Vocês vão olhando aí. Esse que é mais molinho. Que é o ponto. O quiabo já tá todo fritinho. Tá? O negócio de mexer com uma mão só é difícil né. Então. Pausa né. Enquanto o frango tá cozinhando aqui ó. Eu já tô aqui ó. Colocando fubá aqui. E vou fazer uma polenta. Pra fazer a polenta eu uso banha. E fubá de moinho. É fubá de milho tá. Mas é passado no moinho. Moinho é de pedra. Que eu trago lá da roça. Aí. Já vou colocando aqui ó. Depois eu vou misturar com foie. E colocar sal. E eu gosto de colocar também um pouco de manteiga. Que eu acho que fica bem mais saborosa. E aqui o frango já está pronto. A polentinha ainda tá começando a querer engrossar. E depois que ela ferveu eu deixo de 20 a 30 minutos tá. Tem que ficar mexendo direto. Mas só a ferver. Abaixa o fogo. Dá uma mexidinha de vez em quando. E aí eu deixo de 20 a 30 minutos cozinhando. Ó. Aqui eu já vou desligar. E olha como ficou bonito. Ó. Nada de barba. Ó. Vai ficar até gostoso. Ó. É assim que se faz uma galinha. Com quiapo. Direto de Minas Gerais. Né amor. O maridão aqui é de Minas. Ele que me ensinou. E eu peguei a prática. Beijo pra todo mundo. Dá joinha. Quem gostou. Diz que é bonito. Panela velha que faz comida boa. Aqui olha. Quando vocês fazem polenta. Usa um negócio desse aqui. A melhor coisa que tem pra tá mexendo. Tá vendo ó. Não deixem pelotar. Aí o segredo é colocar. Água fria. E aí como meu marido. Levar o rango. Aí eu vou preparar aqui pra ele. Ó. Pega aqui. Coloca aqui dentro aqui ó. A marmita. Então o rango ficou assim ó. Vai comer bonito amanhã. Tchau. Tchau.